Todo italiano tem que ter residência, seja dentro ou fora da Itália. E a sua, onde é? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Câmara Escrivano e hoje eu vou falar de uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção, principalmente depois que a gente faz o processo de reconhecimento de cidadania. E é uma coisa importante, não pode deixar passar, tá bom? Tem muita gente que vem para a Europa, na verdade vem para a Itália para fazer o processo de reconhecimento de cidadania italiana. Isso se tornou cada vez mais comum nos últimos anos e isso é algo que vem acontecendo, é fato, né? E a Itália mesmo sabe disso. Bom, o que acontece é que uma das regras para reconhecimento da sua cidadania italiana é que você tem que declarar a sua residência. E a sua residência, a gente já falou disso no outro vídeo, eu vou deixar por aqui. Mas o que é importante, na verdade, é o seguinte, é que a sua residência, ela tem que ser o local onde você mora. Parece meio ridículo, parece meio óbvio, mas não é. E esse vídeo que eu estou deixando aqui explica essa diferença. Bom, passando disso, tudo bem, pausa. Você já se inscreveu no canal? Não? Então aproveita essa pausa, se inscreve no canal, a gente já fala. Ok, bom. Legal, aí você veio aqui, você reconheceu a cidadania e tal, bonitinho, né? E aí aconteceu de você sair daqui da Itália, então, com o seu passaporte, com a sua carta de identidade, sei lá que documento que você emitiu além do passaporte. E com o seu ato de nascita, naturalmente, né? Ou seja, com a sua cidadão de nascimento, dizendo que você é reconhecido italiano. Fantástico, maravilha. Só que aí você vai morar em outro lugar. Ou você volta para o Brasil, né? Às vezes a pessoa volta para o Brasil e às vezes a pessoa vai morar em outro lugar. E aí o que que acontece? Na verdade, como eu, por exemplo, moro na França hoje, né? Perante a Itália, você só tem direito a uma série de coisas se você... No local onde você mora. Então, no que você reside, perdão. Então o que acontece? Enquanto você reside na Itália, o seu endereço de residência é na Itália, você tem direito, por exemplo, à assistência médica na Itália, etc. Uma vez que você não mora mais na Itália, você não reside mais na Itália, você precisa informar isso para o governo italiano, porque a União Europeia precisa saber, tem toda uma série de regulamentações lá, porque você tem que ter o seu endereço de residência atualizado. E aí pode ser ou não dentro da Itália, mas se você não mora mais na Itália, é importante que você atualize com o local correto para você ter direito a outros serviços, como, por exemplo, atualização, remissão de identidade, remissão de passaporte e outras coisas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, ah, perdi minha carteira de identidade, por qualquer motivo. Por exemplo, eles vão remitir aqui, se eu não for registrada como residente aqui, não. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Então, fora isso, tem uma outra questão que é importante ressaltar, que todo italiano, por lei, ele tem que ter uma residência em algum lugar. Se ele não tiver residência em nenhum lugar, ele é considerado indigente, e ele pode ter uma série de problemas legais em relação a isso, tá bom? Então, você também tem que tomar muito cuidado para não ter problema com isso aí. Bom, sabendo disso e sabendo que esse é um processo que a pessoa teria que fazer em qualquer lugar do mundo, a Itália, né, através dos consulados, através lá da equipe de tecnologia deles, criou um portal chamado Fast Eat. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é onde você entra para fazer o seu registro, na verdade, de residente no exterior. Isso se chama AIRE. Que é anágrafo de residente... Anágrafo do italiano residente no exterior. Se não for também, eu vou corrigir o nome aqui embaixo. Bom, e aí você entra lá e faz o cadastro. É super simples, tá? Na verdade, ele vai te pedir três documentos. Bom, três não. Depende do lugar onde você mora. Por exemplo, eu moro na França. No Brasil é a mesma coisa. Tem outros lugares que também é assim. Ele vai te pedir um documento de identidade, que pode ser sua carteira de identidade válida ou ato de nášta. Na verdade, não. Ele me pediu os dois. Mentira, ele me pediu o ato de nášta. Ele me pediu a carteira de identidade. E ele me pediu um comprovante. No meu caso, aqui na França, eles chamam de justificatif de domiciliação. Que é justificativo de domicílio. Que é que nem no Brasil. É água, luz, telefone, boleto. Essas coisas de consumo da casa onde você mora. Então, no meu caso, por exemplo, eu peguei lá uma conta que tinha lá, que eu consegui passar por meu nome. E aí, isso se transformou numa comprovação de residência. Você entra no site, faz um cadastro, é super simples. E aí, você sobe esses três dados, preenche uma série de informações. Então, tem que tomar cuidado. Porque ele pergunta lá nome, nome da mãe, nome do pai, etc. E ele pergunta também onde você nasceu e qual é a sua cidadania. Então, por exemplo, no meu caso, eu nasci em São Paulo. Então, meu local de nascimento é São Paulo, Brasil. Mas a minha cidadania é italiana e eu fui reconhecida em Milano. Então, tem esses dois lugares lá pra informar. E ele também me pergunta se eu tenho filhos menores que moram comigo na mesma casa. Por quê? Porque no Uai, eu posso fazer a notificação de mudança de endereço. Minha ou de toda a minha família que mora comigo. Também é um negócio inteligente. Por quê? Aliás, isso presencialmente também funciona. Por quê? Pra não ter que ficar entrando no site fazendo cadastro um a um. Às vezes, por exemplo, não é meu caso, né? Mas tem gente que tem marido e filho pequeno. Aí, meu, filho pequeno não vai ter e-mail. Filho pequeno não tem muito sentido. Então, você vai lá, faz um cadastro pra uma das pessoas, né? Pro italiano da família ou pro um dos italianos. E aí, o restante você declara tudo junto e tá tudo bem. Você coloca todos os documentos lá e informa que o processo tá rolando e tá tudo bem. Bom, dito isso, é super simples. Na verdade, ele só demora um pouco pra ser confirmado, né? Na verdade, o AIRI, eles têm prazos diferentes. Então, por exemplo, aqui na França, não sei quanto tempo demora. Eu acho que demora dois meses, mas eu não tenho certeza porque ainda não me confirmaram. No Brasil, não demora menos de três meses, pelo que já me avisaram, né? E aí, cada local tem o seu tempo de espera. Mas é importante, de novo, ressaltar que você, que é italiano, depois que acabou o seu processo de cidadania, não importa onde você tá morando. Você precisa fazer a sua atualização no AIRI, tá bom? Não deixa passar, porque senão você pode ter muito problema. Principalmente se você contratou um assessor, alguma coisa assim. E aí, você declarou sua residência numa casa na Itália, depois você voltou pro Brasil, foi pra outro país. Sua residência ficou na Itália, você acha que sua residência ficou na Itália. Só que não, porque tiraram a sua residência pra você fazer alguma outra coisa. E aí, você ficou sem residência, você pode ter muitos problemas por aí, tá bom? Então, fica ligado. Verifica se o seu endereço tá corretinho e manda ver, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.